Este homem que preferiu não mostrar o rosto é irmão do motorista de ônibus, baleado na última sexta-feira durante um assalto. Ele foi atingido na barriga quando os bandidos iam fugir, mesmo sem ter reagido. Um dos passageiros também levou um tiro na cabeça. A gente fica preocupado pra caramba. É uma coisa, acho, muito chocante. Que é irmão da gente, a gente toda a vida se deu bem, né? Comida muito. Esses dois baleados ainda estão internados e engrossam uma preocupante estatística divulgada parcialmente pelo principal hospital da cidade, quando o assunto é esse tipo de ocorrência. De janeiro a outubro desse ano, 712 pessoas deram entrada vítimas de armas de fogo só aqui no Hospital de Urgências de Anápolis. O número é quase 10% superior ao do mesmo período do ano passado. Na média, são 71 ocorrências por mês, mais de duas por dia. A estatística assusta. Há 10 anos, o número de baleados não passava de 100. A primeira razão que vem à cabeça da população para justificar esse aumento da violência é a falta de policiamento. Procuramos o comandante do maior quartel da cidade. De fato, há uma década, o número de policiais no estado não aumenta. Ao contrário da população, que cresceu cerca de 40%. Mesmo assim, ele mostra que o trabalho da polícia militar nunca foi tão eficiente. Em Anápolis, uma arma de fogo é apreendida a cada 29 horas. Só esse ano, foram tiradas de circulação 268 delas. Número 129% superior ao total apreendido em todo o ano passado. Números estaduais também acompanham esses dados. Em Goiás, já são mais de 4.800 armas apreendidas em 2017. Para ele, o problema não está na polícia, e sim na impunidade. Nós não cansamos de dizer que essas pessoas precisam de um freio, e esse freio só pode vir através do parlamento. Quando as leis forem mais duras e elas forem cumpridas, nós acreditamos que esses números devem cair sensivelmente. Procuramos também um especialista em segurança pública, Gleison Reis. Ele consegue perceber através das câmeras não só o crime acontecendo, mas também as causas da criminalidade. Fator que ele considera essencial para o aumento da violência. Nós podemos minimizar esses crimes, nós podemos minimizar, diminuir essa violência através de ações preventivas. Ele é um dos autores de um projeto que visa desmotivar o crime na origem, ao invés de apenas punir o criminoso. Segundo Gleison, o resultado pode não ser tão imediato ou visível como a punição, mas é sem dúvida mais eficiente. A principal característica desse projeto é o envolvimento de toda a comunidade. Há crianças fora da escola, há falta de emprego, há lotes baldios, há luz que está queimada na rua. Tudo isso são fatores que podem gerar violência e que se nós trabalharmos em cima deles, nós iremos com certeza diminuir a violência. E aí Obrigado.